Olá, meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo à TV Católica Oficial, mais um vídeo da nossa TV Católica Oficial. Pelo sinal da Santa Cruz, levo de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado, Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, para sempre seja louvado. Hoje, no primeiro dia do Tríduo à Santíssima Trindade, vamos rezar junto a Invocação à Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, vos estás presente dentro de mim, curando-me, capacitando-me, dando-me vida em plenitude e tornando-me semelhante a Jesus, com profunda referência. Venho vos agradecer e me abandonar em vós, meu Senhor e meu Deus. Eu vos desejo acima de tudo e me entrego inteiramente a vós, para que retire-se de mim tudo o que não vos pertence, mergulhando-me em vosso Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja como seu Filho e sua Filha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Que Deus, Filho, nos ilumine com a sua graça e nos dê a sua paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O bom nosso, cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu venido. E não deixei cair de tração, mas vai do mal. Amém. Que Deus, Espírito Santo, visite com forte e santifique nossos corações para que possamos contemplar a glória de Deus por toda a eternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O bom nosso, cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu venido. E não deixei cair de tração, mas vai do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Que o poder de Deus, Pai, nos fortaleça, que a sabedoria do Filho nos ilumine e o amor do Espírito Santo nos ame, cá, agora e sempre. Amém. Oração do quarto de hora Deus, verdade, Deus, verdade eterna Cremos em vós Deus, nossa força e salvação Esperamos em vós Deus, bondade infinita Nós vos amamos Nós vos amamos E todo o coração Enviaste o verbo Como o Salvador do mundo Que nele sejamos Todos um Infundi-nos O Espírito do Filho Afim de glorificamos O vosso nome Viva Deus, uno e trino Viva Deus, uno e trino Em nossos corações E nos E nos corações De todas as pessoas Amém Vamos rezar agora a ladainha da Santíssima Trindade Rezamos junto comigo, meus irmãos e irmãs A ladainha da Santíssima Trindade Pai eterno Ordem e potente de Deus Toda criatura Te ame E glorifique Verbo divino Imenso Deus Toda criatura Te ame E glorifique Espírito Santo Infinito Deus Santíssima Trindade Que sois um só Deus Verdadeiro Rei dos céus Imortal Invencível Criador Conservador E governado Governando De todo A criação Vida nossa Em quem De quem é Por quem vivemos Vida Divina É uma Em três Pessoas Céus Divino De celeste Celeste Celestitude Majestosa Céu Supremo Do céu Oculto Aos homens Sol Divino E Incriado Circulo Perfeitíssimo De capacidade Infinita Mancha Manja divino Dos anjos Formoso Do arco Íris Arco De Clemência Luz Primeira E Trina Que Ao mundo Luminar Toda criatura De Ame E glorifique De Todas Todos os Pecados E ocasiões De culpa De vossa Ira Avenção Avenção De repetina E de Imprevista Mortal Mortal Dos Ataques E cilada Do demônio Do espírito De Desonestidade E de Cego Sustão Da Cu Cum 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 Vicência De Ca De carne De toda Ira Ódio E má Vontade De Praga De Peste Fome Guerra E Terremoto De Tem Pestade No Mar E na Terra Dos Inimigos Da fé Católica De Nosso Inimigo E Nossa Maquina Maquina Nações Da morte Eterna Por vossa Unidade E Trindade E Trindade Em Unidade Para Igualdade Especial De 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 Vossas Pessoas Pela Altença Do Mistério De Vossa Trindade Pelo Ineviável Nome De Vossa Trindade Pelo Pelo Poder De Um Vosso Nome Pelo Poder De Vosso Nome Uno e Trino Pelo Ineviável Nome De Vossa Trindade Pelo 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 Que Vos Agradam As Almas Que São Devotos Da Vossa Santíssima Trindade Pelo Grande Amor Que Com Que Livrais De Males Aos Povos De Ontem Há Alguns Devotos De Hoje Ou De Vossa Trindade Amável Pela Virtude Divina Que Em Que Em Os Devotos De Vossa Santíssima Trindade Reconhecemos Os Demônios Contra Eles De Todo O Mal De Alma E Corpo Livrai-nos Trino Senhor Que Aceitamos Em Resistir Ao Demônio Com As Armas E a Devoção A Vossa Trindade Que Em 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 Beleze Que Embeleze Cada Dia Mais Com Os Coloridos E Vossa Graça A Vossa Imagem Em Que Está Em Nossas Almas Que Todos Os Fieis Se Esmeram Esmeram Em ser Muito Devotos De Vossa Santíssima Trindade Que Todos Convi Consigamos Que Todos Consigamos As Muitas Felicidades Muitas Felicidades Que Estão Vinculada Para Os Devotos Dessa Vossa Trindade Infalível Que Ao Confessar Que Ao Confessar Nos Os Mistérios De Vossa Trindade Se Destruam Se Destruam Os Erros Dos Infeliz Infiéis Que Todas As Almas Que Do Pugatório Defundem De Muito Refigério Em Virtude Do Mistério Da Vossa Trindade Que Os Dirigentes Ouve-nos Por Nossa Piedade Nos Pecadores E Rogamos E Ouve-nos Repita Três Vezes Santo Deus Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Livrai-nos Senhor De Todo Mal Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Livrai-nos Senhor De Todo Mal Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Livrai-nos Santo Senhor De Todo O Mal Santo Deus Santo Forte Santo Imortal Livrai-nos Senhor De Todo O Mal Santo Deus Santo Forte Santo Imortal Livrai-nos Senhor De Todo Mal Santo Deus Santo Forte Santo Imortal Livrai-nos Senhor De Todo O Mal Em nome do Pai Do Filho Espírito Santo Amém Desculpa Pessoal Pelo Atrapalhação É a primeira vez Que eu rezo O trídeo Da Santíssima Trindade Estou meio Cansado Reze Por mim Tá bom Se inscreva No nosso Canal E assista Do começo Do vídeo Até o Final Até aqui E é isso Meu irmão Irmã E na Descrição Vai estar Outros Vídeos De Outros Canais Católicos Tá bom Então Tchau De vocês Se inscreva No nosso Canal E também Não se Esqueça Na Descrição Vai estar Também De oração Tá bom Pra quem quiser Entrar Tchau Tchau Até o Próximo Vídeo